A Torre do Malévolo, também conhecida como o precursor do desastre, apareceu de repente em todo o mundo. Inúmeros monstros saíram da torre para este mundo. Os seres humanos não tinham esperança contra esses monstros, levando a humanidade à beira da extinção. Até aquele momento, havia surgido a primeira geração dos Awaknas, conhecida como os Fundadores. Eles impediram que os monstros saíssem da torre. No final, a torre foi conquistada e destruída. Depois disso, os humanos experimentaram a primeira vitória da invasão de outra dimensão. Os Fundadores salvaram o mundo e foram aclamados como heróis. Seus legados são comemorados no Mausoléu dos Fundadores. Um século depois, havia um homem lendo livros e seu nome era Kanagi Minato. Ele era o personagem principal da história. Kanagi gosta de ler lendas que estão disponíveis na biblioteca. Somente com uma simples vara de madeira de um galho de árvore, O grande espadachim conseguiu derrubar um exército de 10 mil homens. Com a sabedoria da verdade da magia, o mago podia entoar qualquer magia sem encantamento. Na era atual, elas já são consideradas lendas ou contos de fadas dos Awaknas. De acordo com Kanagi, se ele pudesse marcar seu nome e sua história como eles, ele também os teria em seu corpo. Em seguida, o selo dos escolhidos, um brasão apareceu. Com esse brasão, ele se compromete. Ele marcará seu nome e sua história como um Awakena, assim como fez o fundador. No entanto, na sala de aula, eles estavam felizes por terem recebido os resultados do teste de qualificação de Hunter. Mas quando Kanagi verifica seu telefone, ele não passa no teste. Nesse momento, ele ficou atônito e com os olhos cheios de lágrimas. Então, um de seus colegas de classe lhe disse que eles iriam à festa para comemorar suas admissões. E os outros colegas disseram que, pelo menos, ele poderia limpar o lixo. Mas Kanagi ficou sem palavras. No entanto, como um Awakena, contanto que você escreva seu nome, você será aprovado. Mas, com exceção de Kanagi Minato, ele foi reprovado por três anos seguidos. E foi ridicularizado como uma vergonha no teste de qualificação de caçador. Ele só tinha três anos para fazer o teste após a admissão. E essa era sua última chance. Parece que ele nunca poderá ser um Hunter. De acordo com Kanagi, embora ele tenha tirado nota máxima no teste de redação e tenha treinado sua aura, esse é um brasão dos Awakeness. E, no entanto, foi um brasão tão inútil que é mais ou menos apenas uma cicatriz. Como ele declarou, ele também quer ser como os fundadores. De repente, alguém o chamou e disse para ele se apressar e ir até o portão da escola. Então, Kanagi disse que havia se esquecido completamente. Enquanto isso, no portão, havia um homem famoso e a maioria dos alunos o idolatrava. Esse homem era Hisaki Kaisae, o caçador de arranque. Ele riu e pediu desculpas por causar esse tumulto. De repente, Kanagi chegou e os dois homens ficaram bravos com ele por ter chegado atrasado e fizeram Hisaki esperar. No entanto, Kanagi pediu desculpas a eles e Hisaki lhes disse para parar com isso. Segundo ele, não era como se estivesse intimidando os fracos. O outro cara quer lhe dizer algo, mas Hisaki se aproxima deles e pergunta se eles estão vendo os repórteres atrás dele. Então, eles imediatamente pediram desculpas a Hisaki. Um repórter sorriu e disse que essa era a academia que Hisaki-san frequentava. E que eles estavam ansiosos pelo trabalho desse documentário. Ele mostrou uma foto e disse que gostaria de usá-la como capa. É o momento em que ele derrota um dragão com um único golpe de sua espada. Em seguida, ele perguntou a Hisaki o que ele achava e Hisaki disse que a foto era muito boa. Foi um pouco embaraçoso. Então, Hisaki riu. No entanto, esse cara é Hisaki Kaisai. De acordo com Kanagi, eles se matricularam juntos na academia há três anos. Ele era um gênio que obteve as melhores notas da turma em todas as matérias. E também, durante o tempo que passaram juntos, Hisaki o intimidou. A essa altura, Hisaki estava atônito e confuso. Ele não conseguia acreditar que precisava passar o dia inteiro com ele durante o documentário. Ele estava confuso sobre o propósito que Hisaki queria que ele fizesse. De repente, um repórter perguntou quem era a pessoa que estava ali. Então, Hisaki sorriu e disse que queria apresentar a pessoa da mesma geração da academia. Ele perguntou secretamente ao rapaz ao seu lado qual era o nome da pessoa atrás deles. E o rapaz lhe disse que era Kanagi Minato. Em seguida, Hisaki disse ao repórter que a pessoa que estava ali era Kanagi Trash. Kanagi ficou chocado. Mas, de acordo com Hisaki, embora as notas de Kanagi não fossem boas, ele pediu alguns favores a Hisaki. Mas ele lhe agradeceu. Ele quase não tinha tempo para seu treinamento. Ele sempre lhe dava conselhos e orientações. Kanagi ficou confuso com o que ele estava dizendo. Mas, novamente, ele se assustou quando Hisaki disse que, às vezes, Kanagi também lhe pedia algum apoio financeiro. Mesmo assim, Kanagi praguejou. E, de acordo com ele, embora Hisaki sempre pegasse seu dinheiro, ele nunca lhe pediu nada. Ele nunca havia se deparado com um ano tão patético em sua vida. Kanagi ficou surpreso e disse, Que história! Hisaki-san, afinal, você é a personificação da perfeição. Então Hisaki disse para aguardar ansiosamente. Ele será uma Wakena que escreverá a história. Esse repórter sorriu e disse a Kanagi que ele deve estar feliz por receber a bondade de Hisaki-san. E o outro lhe perguntou se ele tinha alguma palavra para seu benfeitor. Kanagi ficou chocado e disse que não. Ele não faria isso de jeito nenhum. Mas Hisaki lhe pergunta no final. Você falhou, certo? Ele disse a Kanagi que ele era completamente inútil, mesmo se desperdiçasse esse único dia. E eles resolverão isso pacificamente. Então, de repente, ele se lembrou de quando sofria bullying por parte deles. Sou completamente grato. Grato por tudo que Hisaki-san fez por mim. Não há palavras para descrever minha gratidão a ele. Muito obrigado, declarou Kanagi. Depois disso, Hisaki disse que, como eles não têm muito tempo, devem passar para o próximo tópico. Nesse momento, Kanagi se assustou. E ele foi deixado para trás. Então, um homem perguntou ao companheiro se ele tinha ouvido seu nome e se eles realmente precisavam dele no artigo. Mas o outro homem respondeu que não precisava, e ninguém terá interesse de qualquer forma. No entanto, mesmo que você seja uma pessoa má, desde que tenha o poder de se tornar um caçador, todos estarão do seu lado, não importa o que aconteça. Seu nome também será lembrado. Suas lágrimas começaram a cair, e declarou que seu nome era Kanagi. No entanto, Hisaki lhe disse que, depois da escola, ele deveria ir ao mausoléu dos fundadores. Kanagi ficou confuso, e lhe perguntou por quê. O que está acontecendo e o que acontecerá depois disso? Então Hisaki sorriu e perguntou se ele queria fazer um novo exame. Kanagi ficou chocado e curioso sobre o assunto. Hisaki disse a ele que conversaria com a associação sobre o reexame. Mas Kanagi perguntou o motivo, e Hisaki disse que, é claro, é uma forma de aumentar sua popularidade. De acordo com ele, a última cena está localizada no mausoléu. Bem, a última cena deve estar lá. Depois disso, eles conversaram sobre isso, e Hisaki sorriu para ele, e lhe disse que ele deveria vir. Kanagi ainda estava atônito naquele momento, e confuso se o reexame era real. Apesar de odiar a ideia de ser usado por Hisaki para aumentar sua popularidade, independentemente da situação, essa é outra chance para ele. No entanto, no mausoléu dos fundadores, um único caçador de primeira classe está se comprometendo a proteger a humanidade no futuro. Esse momento é digno de imagem. Depois, um relatório disse que sim, eles também conseguiram tirar uma boa foto. E eles agradeceram a Hisaki pelo tempo dispensado durante seu dia atarefado. Hisaki disse a eles que estava ansioso pelo artigo. Em seguida, ele olhou para eles quando estavam prestes a sair. Hisaki deu um passo, e perguntou aos outros alunos se eles haviam encontrado o ponto de entrada. Em seguida, eles sorriram, e o homem da direita perguntou se não era este que eles estavam procurando. Quando ele virou as costas, de repente, Kanagi apareceu, e perguntou o que ele estava fazendo. Então Hisaki lhe disse que era uma caça ao tesouro. Mas Kanagi estava furioso e o chamou de bandido de túmulo. Ele lhe perguntou o que ele queria dizer com caça ao tesouro, e se ele sabia quem estava descansando nesse lugar. Então Hisaki lhe contou, é claro. De repente, ele pulou nessa área e fez com que os alunos flutuassem. E Hisaki disse que são apenas os corpos podres do passado, certo? Mas Kanagi ficou chocado, e Hisaki disse que eles não deixariam escapar essa chance de ficarem milionários. Eles são apenas corpos podres, e ele perguntou a Kanagi se os corpos mortos têm algum significado. Hisaki não se importa se é o fundador ou o mausoléu. De acordo com Kanagi, os fundadores eram realmente incríveis, e ele queria ser como eles. Um Awakena, cujo nome está marcado na história. Kanagi estava furioso e cerrou os dentes. De repente, ele cerrou o punho enquanto se dirigia a Hisaki. Em seguida, ele deu um soco em Hisaki, mas infelizmente ele conseguiu se esquivar. Mas Hisaki lhe deu um soco no peito, e isso o levou a vomitar sangue nesse momento. Kanagi caiu no chão, e estava gemendo por causa da dor. Hisaki estava apenas olhando para ele e disse, Como você se atreve? Kanagi ficou confuso, e disse que isso era ruim, e que ele estava morrendo. Em um instante, Hisaki pisou em sua cabeça, e de repente seu companheiro o chamou, e lhe disse que haviam encontrado algo. Nesse momento, Kanagi ficou chocado e sem palavras. Então, Hisaki estava segurando um item e ficou confuso com a aura que estava sendo emitida pelo próprio item. Segundo ele, isso é maravilhoso. Com isso, ele pode viver sem a necessidade de trabalhar pelo resto de sua vida. De repente, Hisaki agarrou suas roupas e Kanagi disse para ele parar e não se atrever a tocá-las. Mas Hisaki lhe disse que explicaria tudo da forma mais fácil possível para que um fracassado como ele pudesse entender. Como ele pode ver, ele estava procurando um fraco como ele o tempo todo. Ser enganado por palavras como reexame. Que fracasso! De acordo com Hisaki, ele ouviu falar de Kanagi e estava visitando a biblioteca o tempo todo. Quando descobriu, ele estava rindo tanto que finalmente encontrou um peão útil. Em seguida, ele carregou Kanagi e lhe contou sobre seu sonho de se tornar um caçador. Finalmente decidiu roubar os tesouros do mausoléu e desapareceu. Como disse Hisaki, foi uma história trágica. Nesse momento, Kanagi estava furioso e cerrou os dentes. Enquanto isso, Hisaki o leva na esse penhasco e lhe diz que ele estará nas principais notícias de amanhã. Assaltaram um mausoléu e conseguiram escapar da polícia. O culpado é um caçador do terceiro ano da academia de treinamento. Então de repente, ele soltou Kanagi. E ele estava com medo naquele momento. Hisaki sorriu e se despediu de Kanagi. No entanto, enquanto afundava na água, Kanagi estava confuso se foi assim que ele morreu. De acordo com ele, ele estava treinando todos os dias. O teste que ele fez até agora, tudo era sem sentido. Ele estava morrendo e estava desaparecendo sem ser lembrado por ninguém. De repente, ele ficou chocado quando uma luz surgiu e ele estava cercado de pessoas. Então, ele se assustou quando os ouviu dizer que ele seria o recipiente deles, aquele que realizaria o desejo deles. De acordo com eles, são os espíritos heróicos que estão selados nesse lugar, as próprias almas. Nesse momento, Kanagi ficou chocado e intrigado. Então, ele ficou confuso sobre o significado disso porque podia ouvir vozes. E se essas luzes eram todas dos fundadores? Então, de repente, alguém lhe disse que o objeto em sua mão era a crista do nada. E ela não possui nenhum poder por si só. Por outro lado, ela poderia manifestar qualquer poder que ele jamais poderia imaginar. Nesse momento, eles deixaram Kanagi escolher um deles e fechar um contrato. Segundo eles, eles são o auge de todas as artes. Magia, resistência, esgrima, lança, magia de invocação e alquimia. Seja quem for que ele escolher, ele ganhará poder do benfeitor. Em seguida, eles perguntam a Kanagi de quem é o poder que ele procura e Kanagi fica atônito. De acordo com ele, ele o quer igual ao seu aqui, mas ele se opôs e disse que não. O poder que é incomparável neste mundo, o poder de dominar tudo e o suficiente para apagar todas as humilhações que ele sofreu. Então essa senhora lhe disse para decidir agora quem ele escolheria. Kanagi gritou e disse que queria todos os poderes deles e que lhe daria tudo. Mas um homem lhe disse que era uma grande ganância, mas que não parecia ruim. Então o velho disse que isso era impossível. Não importa o quão forte seja o recipiente para pegar tudo. Mas ele não terminou suas palavras e Kanagi mandou que eles se calassem. Em vez de ficar batendo boca, todos entrarão nele. Então de repente ele foi cercado por chamas nesse momento. Todos os fundadores estavam bagunçando tudo e precisavam de esclarecimentos sobre quem ele era. De repente ele foi cercado por chamas. Então seu aqui ficou intrigado e ele percebeu algo atrás dele. Nesse momento houve uma explosão na água. Seu aqui estava chocado e confuso com o que estava acontecendo. E de repente Kanagi apareceu e estava flutuando. Nesse momento Kanagi está na frente deles e ele apenas olha para eles com raiva. De acordo com o homem de cabelos castanhos, Kanagi rastejou de volta para lá como uma barata tenaz. Então Kanagi estava segurando uma vara e estava apenas olhando para ela. Ele estava prestes a atacá-los. Mas de repente esses dois estavam rindo dele. Então o gordo disse. Não me diga que você realmente quer nos bater com esse bastão. Mas seu aqui disse que eles acabariam com isso e seu companheiro ficou chocado. Certifique-se de que ele não se arraste de volta para cá. Corte a cabeça dele. E o aqui declarou. Em seguida seu companheiro pega sua espada. Ele sorriu e disse com base no exame recente. Você sabe que minha aura de espada não é uma classificação correta. Eu dominei o caminho de um espadachim. Seja grato por estar sendo cortado por mim. Mas Kanagi murmurou e disse que estava dominando o caminho de um espadachim. De repente, um homem em sua frente estava se dirigindo a ele. E o cortou. Felizmente, Kanagi conseguiu se esquivar de seu ataque. Mas esse homem se assustou quando foi atingido por sua própria espada. Então ele ficou furioso e gritou nesse momento. Os dois ficaram chocados enquanto olhavam para ele. Em seguida, Kanagi perguntou o caminho de sua habilidade com a espada. Você se importa em me ensinar? Que tipo de uivo? Você disse que já o dominou? Certo. Mas esse outro cara estava furioso. Estendeu a mão e seu poder apareceu. O berço verde. O olhar de destruição. E ele disse que era da segunda classe da sétima série. De repente, Kanagi apontou para ele e havia chamas em sua mão. E ele lhe disse que era lento. Nesse momento, ele usou sua técnica de adai de raio. E esse homem estava gritando por causa da dor. Então, ocorreu uma grande explosão. Seu Aki ficou ofuscado e seu companheiro caiu no chão. Seu Aki estava furioso e ele estava confuso com o fato de Kanagi ter cortado com nada, além de um simples galho. E além disso, magia sem qualquer encantamento. De acordo com ele, isso é impossível. No entanto, há muito tempo, com apenas um único bastão de madeira, um grande espadachim conseguiu derrubar um exército de 10 mil homens. Com a sabedoria da verdade e da magia, o mago poderia entoar qualquer magia sem encantamento. Na era atual, a história já é considerada uma mera lenda ou conto de fadas. Os despertadores que estavam adormecidos no mausoléu dos fundadores. Suas almas residem no corpo de Kanagi Minato. E há 106 almas. Então, Kanagi se lembrou que Seu Aki disse que ele marcaria seu nome na história como um despertar. E ele disse ao Seu Aki que seu nome não deveria ser esquecido. Ele será lembrado eternamente, incluindo o mito sobre ele. Nesse momento, os dois estavam inconscientes e Seu Aki olhava para ele com medo. Kanagi estava atônito e em sua mente. Era inacreditável que ele tivesse conseguido absorver as almas dos fundadores com sua crista do nada. E seu conteúdo com o espaço interno. De repente, ele ficou atônito quando ouviu alguém dizer que isso era espaçoso e que já fazia muitos séculos. Fazia tempo que ele não se sentia entediado? De acordo com Kanagi, ele estava memorizando as lendas há muito tempo. Os fundadores, suas almas estão agora dentro dele. Então Kanagi fechou os olhos e sorriu. De repente, essas lendas riram e alguém disse que agora é uma corrida para ver quem vai ficar com o corpo de Kanagi. Em um instante, um homem apareceu atrás dele e Kanagi se assustou. De acordo com ele, foi o grande espadachim que cortou o exército de 10 mil homens. Hinoki ri a Kairo. Então, Hinoki sorriu e estava certo em ser lembrado depois de tanto tempo, como se esperava dele. E perguntou a Kanagi o que ele planejava fazer. Kanagi ficou sem palavras e de repente perguntou a Hinoki se era por causa de Seu Aki. Mas Hinoki disse que não está falando sobre esse lixo. Então, Hinoki lhe disse que estava perguntando o que ele faria a respeito. Mas Kanagi estava assustado e ainda confuso naquele momento. Instantaneamente, ele estava se dirigindo ao Seu Aki e estava dizendo a Kanagi para ficar longe dele. Seu Aki estava furioso e disse a Kanagi para não desprezar uma patente como a dele. Mas de repente, Kanagi lhe deu um soco no rosto e ele foi jogado fora. Então Kanagi lhe disse para sair do caminho. De repente, surgiu um buraco e chamas pretas e violetas apareceram nele. Do nada, ele explode. E Kanagi está apenas assustado, enquanto Hinoki apenas sorri. Na outra cena, a cidade está um desastre e os monstros invadem a área. Então, um homem por trás desses monstros disse que deixaria isso nas mãos de Kisaragi. E esses monstros estavam na frente de Kisaragi e estavam prestes a atacá-lo. Em um instante, Kisaragi voou acima de Kisaragi e ele os atacou com seu impacto de queda em cascata. Esses dois ficaram chocados e o homem da direita disse que Kisaragi foi morto instantaneamente em um monstro de classificação, como esperado de um caçador de classificação S. No entanto, Kisaragi lhe agradece pelo elogio e pergunta onde está o Seu Aki. Então alguém disse que por causa dessa entrevista, deve ser bom ser chamado de Jovem Esperança. Mas Kisaragi lhe disse para não dizer isso. Se Seu Aki estiver ficando mais popular, a reputação da guilda também aumentará. Então Kisaragi disse que, depois de terminar seu relatório, eles receberiam uma classificação. Nesse momento, ele ficou atônito e sem palavras. De repente, houve uma pressão e quando ele olhou para trás, seus companheiros estavam gemendo de dor e eles não conseguiam suportar a pressão. De acordo com Kisaragi, os caçadores de classificação A e B não conseguiram resistir a essa pressão. Não há dúvida de que se trata de um monstro de classificação S. Devido à pressão, eles não podem se mover. E vem do mausoléu. Nesse momento, Seu Aki estava gemendo de dor. E de repente ele se assustou. De repente um polvo apareceu e eles ficaram chocados. Então Seu Aki ficou confuso sobre o que era aquilo e se era um demônio. E Kisaragi lhe disse que era porque ele havia aberto o mausoléu. Um dos monstros-chefes da torre está selado nesse mausoléu e o selo foi desfeito. Porque Seu Aki levou esses itens embora. Hinoki disse a Kisaragi que ele estava certo. Alguns dos demônios da torre conseguiram sobreviver escondendo-se e tornando-se inativos. E essa é a personificação do vazio. A personificação do tigre-ovo empilhado no vazio, estimativa de nível perigoso acima da classificação S. Seu Aki tremia de medo. E de acordo com Kisaragi, um desastre vivo que mata vários humanos em poucos quilômetros com sua aura venenosa. Esse demônio era bastante comum na época deles. Parece que ele já é muito forte para os jovens desta época. Então Seu Aki se levantou e disse que ele precisava fugir ou seria morto. Mas Kisaragi lhe disse que ele não deveria se mexer e que o alvo é sempre o alvo. Esse demônio olhou para ele e ele estava prestes a atacar Seu Aki. Então Seu Aki disse ao demônio para ficar longe. E tentou cortar o demônio com sua espada. Mas estava sendo atingido. Segundo ele, já havia matado um dragão com sua espada antes. Ele se assustou e cerrou os dentes nesse momento. Em seguida o monstro absorve seu corpo e ele geme de dor. Kisaragi olhou para ele e disse que já havia lhe contado. No entanto, Hinoke sorriu e perguntou a Kisaragi se ele não daria seu corpo completamente a ele e se ele quiser ver o estilo de espada de uma mão do Hinoke da fundição. Mas em sua mente, ele deu o primeiro passo e pegou esse recipiente enquanto os outros estavam se divertindo. Então Kisaragi lhe disse que não se importava em emprestar seu corpo. Entendo. Tudo bem. Vamos lá. Afirmou Hinoke. De repente, seu companheiro ficou furioso e agarrou o cabelo e o corpo de Hinoke. Mas Hinoke lhes disse que aquele era um recipiente muito forte e que era para ele. No entanto, de acordo com Kisaragi, há apenas uma condição. Ele só emprestará seu corpo a todos. Nesse momento, eles ficaram chocados e confusos. Eu vou superar todos vocês. Definitivamente, Kisaragi afirmou. Nesse ponto, Kisaragi enfrentou os monstros e, em sua mente, com o tempo, ele alcançaria a mesma altura que eles. E ele queria ver o quão forte ele seria. Então, ele lhes disse para mostrarem tudo o que tem. Mas Hinoke estava confuso sobre o que Kisaragi queria. Em um instante, ele puxou sua espada e o levantou. Enquanto ele a levantava, havia chamas nela. Então, Kisaragi gritou e disse. Vamos fazer isso, pessoal. E eles cortaram o monstro e conseguiram cortar com sucesso algumas partes do corpo do monstro. Mas ele se assustou quando viu que seu bastão estava cortado. Outro fundador emprestou o corpo de Kisaragi e, de repente, o monstro os atacou. E, por sorte, eles conseguiram se esquivar. Então, Kisaragi atacou o demônio e um dos tentáculos foi cortado. Kisaragi estava correndo para o monstro. E outro fundador se juntou ao seu corpo e eles atacaram o monstro. Nesse ponto, o monstro estava quase derrotado. Em seguida, outro fundador emprestou seu corpo e eles estavam segurando uma flecha e atingiram um polvo enorme. Nesse momento, Kisaragi estava olhando para ela e ficou assustado. Em seguida, ele cobriu o rosto com o braço. De repente, pulou e atacou o adversário. Em seguida, ele aterrissou no chão e olhou para o enorme monstro à sua frente. Kisaragi se assustou quando os tentáculos do polvo se aproximaram de seus olhos. De repente, uma senhora apareceu atrás dele e ajudou Kisaragi a se esquivar do ataque. Kisaragi estava acima desse polvo e estava pronto para matá-lo. Nesse momento, ele se assustou quando percebeu que era o estilo de espada de uma mão de rinocchi e lâmina de corte ondulada de Karautati. Então, a cabeça desse monstro foi atingida e cortada e Kisaragi apenas sorriu. Enquanto isso, no meio da noite, havia um pássaro na árvore. Alguém estava no topo do prédio e ligava para alguém em seu telefone. Ele estava curioso para saber se já havia sido derrotado e disse a alguém que iria até lá agora. Em seguida, ele perguntou à pessoa em seu telefone se havia algum caçador forte por perto. De acordo com a pessoa com quem ele estava caminhando, com base na filmagem que obtiveram do corvo. É um aluno da academia. Então esse homem disse, estou vendo, quero conhecê-lo. E ele simplesmente sorriu nesse momento. Esse homem era Ikahara Midori, o despertador do mundo. Ikahara estava falando com o diretor pelo telefone. Ele disse ao diretor que se tratava do demônio de classificação S e que não era ele. De acordo com ele, com base nas imagens de seu corvo, foi Kinagi Minato quem o derrotou. Ele soube que também foi reprovado no teste do exame de caçador por três anos seguidos. Por isso é muito difícil de acreditar. Em seguida, ele perguntou ao diretor se ele poderia lhe fazer um favor. No dia seguinte, no campus da escola, um aluno perguntou a seu colega se ele estava bem ontem. De acordo com o aluno da direita, a aura era terrível e ele não conseguia mexer o corpo. Depois, seu colega de classe disse que ele ainda não se sente muito bem. Ele sorriu e perguntou ao colega de classe o que ele faria se dissesse que foi ele quem matou o monstro. Mas seu colega de classe suspirou e lhe disse que isso era impossível. Já se passaram dez anos desde o surgimento do último caçador de classificação S. Seu colega de classe disse que é por isso que há um boato de que aquele que derrotou o monstro era na verdade um aluno desta academia. Então, o outro aluno disse que nenhum caçador poderia derrotar aquela coisa. Além disso, se houvesse uma pessoa assim, ele não estaria em sua academia. Mas de repente Kinagi passou por eles. Ele estava atônito naquele momento e, segundo ele, o único assunto que ouviu hoje foi o incidente de ontem. Então, de repente, um homem passou e lhe disse que ele estava a caminho. Kinagi imediatamente se afastou, mas infelizmente ele caiu no chão. O homem que passou por ele olhou para ele e em sua mente. A caçadora de classificação S não existe tal perdedor. Pode ser a única. No entanto, de acordo com Kinagi, ele derrotou o demônio ontem. Mas isso foi porque ele estava emprestando seu corpo aos fundadores. E agora, seu corpo está sendo dolorosamente dilacerado pelo recuo. De repente, Kinagi se assustou quando alguém apareceu, riu, e perguntou se ele estava completamente de acordo com aquilo. Era o Hinoki-san. Nesse momento, ele estava apenas sorrindo para Kinagi. Você pode me chamar de Hikairu. Controle-se, Minato. Você quer nos superar? Certo. Afirmou Hinoki. Mas Kinagi estava apenas olhando para ele. E ele se lembrou da época em que disse que superaria todos eles. Então, de repente, Kinagi sorriu e disse. É claro. Nesse momento, ele queria se levantar, mas estava com dificuldades. Hinoki riu dele e disse para ele mostrar sua coragem. O outro cara estava confuso com o que Kinagi estava fazendo e disse que aquilo era nojento. Ele não pode ver Hinoki nesse momento. No entanto, de acordo com Hinoki, o nível de despertar nesta era é muito baixo. Eles estão mais ou menos no mesmo nível dos humanos normais, lixo. Se a torre surgisse neste exato momento, este mundo certamente acabaria. De repente, Hinoki se assustou. E de repente surgiu uma luz. Kinagi estava confuso e perguntou a Hinoki o que havia de errado, e Hinoki não lhe disse nada. Mas em sua mente, agora mesmo, ele sentiu uma tremenda aura. Então, de repente, alguém ligou para Kinagi e disse para ele se apressar e ir até lá. Sinto muito carta de demissão, certo? Afirmou Kinagi. De acordo com Kinagi, ele teve apenas três chances de fazer o teste. O teste de qualificação de um caçador só pode ser feito na academia de treinamento, e ele precisa recomeçar a partir da vaga de admissão geral. Mas Kinagi ficou subitamente chocado quando o homem lhe disse que não, e que ele precisava ir para o campo agora mesmo porque era seu reexame. Enquanto isso, esses alunos estavam olhando pela janela, e um deles perguntou se já houve um teste de reexame de Hunter antes. E o outro rapaz lhe disse que estava se perguntando. Nesse momento, Kinagi estava no campo e estava pronto para o reexame. Como ele disse, ainda não estava em perfeitas condições, mas precisava dar o melhor de si. Seu status agora era 100mm sprint, tempo médio 3, 6S e melhor registro 2, 7S. Então, de repente, esse homem apareceu, e disse ao outro aluno que Kinagi era famoso por ser um fracasso até mesmo na sala do professor. No entanto, Kinagi começou seu reexame e seus movimentos foram muito rápidos. Então todos os alunos ficaram chocados com o fato de ser 1, 2S, até que Kinagi ficou chocado com seu status. Corrida de 300 metros, tempo médio de 4 minutos e 20 segundos. O melhor registro é de 3 minutos e 17 segundos. Nesse momento, Kinagi estava fazendo flexões em 2 minutos. A média é de 215 vezes, e o melhor registro é de 418 vezes. Mas Kinagi e o homem atrás dele ficaram chocados com o fato de ele ter feito 840 vezes. Depois, ele estava fazendo supino, e seu peso médio era de 400 quilos. O melhor registro foi 620 quilos, mas Kinagi fez 1.280 quilos. Todos eles ficaram chocados nesse momento, e de acordo com o homem à direita, Kinagi bateu todos os melhores recordes em mais do que o dobro. Ele estava curioso para saber se era um monstro. Kinagi ficou surpreso. Eram os fundadores que ainda estavam lhe emprestando seus poderes naquele momento. Hinoki ficou atônito, e segundo ele, não ajudaria em algo assim. Eles provavelmente não fizeram nada. Enquanto isso, na sala do diretor, uma senhora disse que esses são todos os registros atuais de Kinagi e Minato. E Kahara Midori agradeceu a senhora que estava atrás dele e disse, Esses discos são incríveis. De acordo com esse homem, quando ele soube do pedido de reexame, pensou que havia algo errado. Mesmo que as habilidades físicas de Kinagi sejam incríveis, a verdadeira questão é sua capacidade mágica. Em todos os testes dos últimos três anos, a capacidade de Kinagi era imensurável. Basicamente, Kinagi não tem mana. E disse ao rapaz de cabelo amarelo que achava que seria um desperdício de sua atenção. A senhora estava confusa com a ausência de mana. Mas Ika-Hara sorriu e disse que eles veriam. Enquanto isso, no teste de medição mágica, alguém perguntou a Kinagi se ele sabia como a medição funcionava. De acordo com a pessoa responsável pelo teste, Kinagi precisa usar sua magia para girar esses ventiladores gigantes em 30 segundos. A quantidade de rotação será usada como sua pontuação. A pontuação média é de 1.513 giros. E o melhor registro é de 4.022 giros. Kinagi se preparou em sua mente. Nos últimos três anos, ele não conseguia nem mesmo mover esses fãs, por mais que tentasse. Quanto mais controlar a mana, ele não conseguia nem mesmo senti-la. Mas ele pode senti-la agora e ela está circulando ao seu redor. O pé direito sobe para dentro do corpo, circula dentro do corpo e volta para o pé direito novamente. Ele pode acelerar esse ciclo com sua respiração e soltá-lo na palma de sua mão direita. De repente, o instrutor lhe disse para começar. Em seguida, Kinagi estendeu a mão e começou a usar sua magia para girar o ventilador gigante. E todos ficaram chocados com o fato de o gigante ter girado em apenas um segundo. No entanto, Kinagi continuou a girar o ventilador gigante e sua pontuação foi exibida. Mas Kinagi se assustou e disse que não conseguia ver o placar com seus olhos. De repente, o ventilador gigante sopra. Então, esses alunos estavam correndo porque estavam com medo quando viram que o fogo estava acima. Esses três ficaram chocados e a explosão foi maior. De repente, ela atingiu o prédio e esse homem ficou chocado. Ele quase perdeu a consciência naquele momento. Mas Ikehara Midori apenas riu e disse que parece que ele e Kinagi são iguais. A segunda pessoa na história depois dele é imensurável. Kinagi ficou assustado, atônito naquele momento. Então, esse homem ficou chocado e disse a Kinagi que havia passado no exame de caçador. Os alunos estavam torcendo pelo seu sucesso e um deles disse que Kinagi obteve o melhor desempenho em todos os testes. No entanto, Kinagi estava emocionado e silenciosamente disse a Inoki. Muito obrigado por ele ter tido tudo isso durante todo esse tempo. O poder dentro dele. Então, Hinoki disse isso como esperado. Apenas por emprestar seu corpo a eles, os fundadores, o potencial dentro de seu corpo foi despertado. Hinoki lhe disse que ele não era uma pessoa comum com a crista do nada. E que estava esperando por ele há mais de um século. Em seguida, perguntou a seu companheiro se ele também concordava com isso. De acordo com Hinoki, se for Kinagi, ele pode ser a pessoa que realizará o desejo deles. De repente, Kinagi ficou surpreso e intrigado naquele momento. De repente, havia uma chama em sua frente e ele estava confuso sobre se era uma explosão. Mas Hinoki ficou chocado. De acordo com ele, é a tremenda aura que ele sentiu esta manhã. Então, em um instante, Ikehara Midori apareceu. Ele sorriu e os cumprimentou. Kinagi ficou chocado quando viu Ikehara Midori. De acordo com ele, esse cara é a lenda desta época. O Awakenna mais forte. Kinagi estava confuso sobre o motivo de ele estar ali. Em seguida, Ikehara apertou a mão dele e disse que tinha visto. Ele o parabenizou pelo resultado do teste do exame Hunter. E Kinagi lhe agradeceu muito. Mas, em sua mente, ele estava curioso para saber por que Ikehara sabia seu nome e o que estava acontecendo. No entanto, Ikehara sorriu e disse que eles iniciariam um teste adicional para ele. E tentariam atingir o Hunter mais forte do mundo pelo menos uma vez. Mas Kinagi estava chocado e confuso naquele momento. No entanto, Ikehara Midori tem 23 anos de idade. Aos 9 anos de idade, ele já era um caçador completo. Ninguém negaria que ele é o caçador mais forte do mundo. Ele transformou milhares de demônios em cinzas em um instante. Demônios fracos e até mesmo Hunters podiam ser facilmente mortos com um pouco de seu poder. Basicamente, ele conquistou sozinho o surto de Pandemônio há 10 anos. E o surto de Kyushu há 5 anos. Ikehara é uma singularidade viva. De repente, Kinagi se assustou quando Hinoki o chamou. E lhe disse para emprestar seu corpo a ele agora mesmo. Enquanto isso, no campo, Ikehara lhe disse que a regra é simples. Se ele conseguir acertar o adversário no minuto seguinte, a vitória é dele. Mesmo que ele perca, não há punição. Além disso, Ikehara só o atacará uma vez a cada 10 segundos. E ele não precisa se preocupar. Ele será brando com ele. A essa altura, Kinagi estava apenas assustado. Mas Ikehara lhe disse que ele poderia usar qualquer habilidade que quisesse, enquanto Ikehara não usaria nenhuma habilidade. E ele fornecerá a Kinagi a arma que ele quiser. Para que ele possa escolher o que quiser usar. Kinagi ficou chocado e confuso com o que estava acontecendo. Ele estava curioso sobre o teste adicional e estava nessa situação. Ele estava preocupado se realmente conseguiria lutar de frente com a famosa Ikehara Midori naquele minuto. Em seguida, ele perguntou a Ikehara se poderia usar qualquer arma. E Ikehara lhe disse que, com certeza, seu corpo é muito mais duro do que uma katana, afinal. Ele sorriu e disse que é mais afiado do que qualquer espada. Nesse momento, Kinagi ficou atônito e Hinoki sussurrou para que ele se apressasse e trocasse com ele. Como ele ousa dizer tais palavras? Não posso perdoá-los agora, seus modernos. Hinoki declarou. De acordo com Kinagi, Hinoki está ficando animado agora. Ikehara Midori esperava que seu poder estivesse no mesmo nível dos fundadores. E ele não tinha a menor chance. A essa altura, Hinoki estava furioso e cerrou os dentes. Kinagi disse que, se esse for o caso, eles começaram então. Mas Hinoki lhe perguntou o que ele estava fazendo. E ele lhe disse para se apressar e emprestar. Em seguida, Ikehara lhe mostrou o tempo e disse para ele começar. Kinagi imediatamente pegou a espada. E ele estava indo para Ikehara neste momento. Hinoki ficou chocado e perguntou a Kinagi se ele estava planejando lutar sozinho. E como ele disse, isso não era justo. Mas de acordo com Kinagi, ele sabe que isso não tem sentido. Mas com certeza, para se tornar uma lenda. Ele não pode simplesmente tomar emprestado o poder dos fundadores. Ele tem que fazer isso com seu próprio poder. Em seguida, ele cortou Ikehara, mas ele conseguiu se esquivar e Kinagi ficou chocado. Enquanto Kinagi o atacava. Ele o evitou e perguntou qual mídia social ele estava usando. Pois tinha certeza de que esse incidente seria registrado e se tornaria viral. Esses alunos ficaram chocados e o homem à direita estava confuso se Ikehara estava checando o celular enquanto se esquivava de todos aqueles ataques. De acordo com ele, Ikehara Midori é muito forte. Mesmo assim, Kinagi continuou atacando Ikehara, mas ele conseguiu se esquivar. A essa altura, Kinagi estava furioso e tremia porque todos os seus ataques eram evitados por Ikehara. Os dois ficaram chocados e o homem de cabelos castanhos perguntou ao outro se ele não achava que havia algo estranho. Mas o outro aluno ficou confuso. E o homem de cabelo castanho disse que, bem, é sobre os ataques de Kinagi. No entanto, Kinagi ainda o estava atacando e ele continuava a evitá-lo. Kinagi levantou sua espada e cortou Ikehara, mas ele ficou atordoado. De acordo com ele, um desmaio de um golpe vertical e o transforma em um golpe horizontal. Em seguida, Kinagi fez um ataque na garganta, mas Ikehara se esquivou. Kinagi ficou surpreso e, de acordo com ele, seu corpo pode se mover da maneira que ele quiser. E ele também não se cansa com esses movimentos. Kinagi estava confuso sobre se esse era o efeito de emprestar seu corpo aos fundadores porque seu corpo estava realmente mudando. De repente, Ikehara apontou para ele e disse que já se passaram 10 segundos. Então, Ikehara o atacou e, por sorte, ele conseguiu se esquivar. Nesse momento, ele se assustou e o ataque de Ikehara atingiu o chão e fez com que o solo se quebrasse. Ikehara ficou intrigado. E, de acordo com ele, é estranho, embora ele não tenha sentido nenhum mal vindo dele. Então, Kinagi estava olhando para ele e, em sua mente, ele não conseguia acreditar que havia ajustado sua saída por engano. Ou, talvez, nesse ritmo, ele seria morto. No entanto, ele precisa se lembrar do sentimento daquela época, da força dele. Kinagi estava segurando a tua espada e estava pronto para atacar novamente. Ikehara ficou assustado. Quando Kinagi o golpeou e, por sorte, ele se esquivou. Esses dois ficaram chocados. E o homem da direita disse que a velocidade de Kinagi estava aumentando. Então, toda vez que Kinagi o golpeava, Ikehara sempre se esquivava. Ikehara ficou intrigado nesse ponto e disse que estava mais rápido do que antes. De acordo com Kinagi, para derrotar um S-rank, sua espada precisa ser mais rápida. Mas ele estava confuso porque, de alguma forma, a atmosfera estava diferente. Ela tem alguma condição para ser ativada ou talvez eles queiram mantê-la em segredo? A essa altura, Ikehara estava preocupado com o tempo. E, como ele disse, dessa vez com certeza foi leve como uma pena. De repente, ele estendeu a mão da seguinte forma. E Kinagi ficou chocado. Com essa habilidade, Kinagi se chocou contra a parede. E ele estava gemendo de dor naquele momento. De acordo com Ikehara, isso é incrível e realmente maravilhoso. Mas Kinagi estava furioso e cerrou os dentes e, como ele disse, estava enfrentando o Awakena mais forte do mundo. Se seu corpo fosse o mesmo de ontem e fosse atingido por esse ataque, ele tinha certeza de que já estaria morto. Bom, 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 estou ficando mais forte, disse Kinagi. Mas com suas habilidades atuais, ele não seria capaz de passar no teste. Mesmo assim, tudo bem. E ele forçará o caminho com o tempo que lhe resta. Naquele momento, ele estava se dirigindo a Ikehara, mas o evitou e Kinagi ficou assustado. Em seguida, Kinagi pediu desculpas a ele e disse que já tinha visto o suficiente. 30 segundos. Ikehara o atacou, mas ele conseguiu se esquivar. Ele ficou chocado. Conforme declarado por Ikehara, ele pode ver que Kinagi era um gênio, mas não no mesmo nível de seus companheiros. Kinagi caiu no chão e em sua mente. O poder que ele viu naquele momento, no final, ele não pôde experimentar. No entanto, Ikehara ligou para alguém e disse que eles voltariam. Segundo ele, é uma pena. Mas ele ficou bastante decepcionado com Kinagi. Mas de repente, Kinagi segurou sua espada e lhe perguntou o que ele havia dito novamente. Então ele se levantou imediatamente e foi cercado por chamas. De repente, Hinoki empresta seu corpo e diz que o pirralho teimoso já está na cama e que finalmente, ele pode usar esse corpo. Em um instante, Kinagi o chamou e Ikehara ficou chocado. Em seguida, ele sorriu e Kinagi lhe disse que eles iriam jogar um pouco mais. Kinagi ficou chocado quando percebeu que o Hinoki Riekaero havia assumido o controle de seu corpo. Então Ikehara Midori apenas sorriu nesse momento. Segundo ele, foi isso. Essa é a presença que ele sentiu antes e que o fez confundir sua potência. Uma pessoa diferente, talvez uma habilidade. Independentemente disso, ele é um monstro agora. De repente, Kinagi atacou Ikehara e ele lhe disse para não se distrair. Nesse momento, Ikehara se assustou e ficou confuso com a mudança de movimento de Kinagi. Sua velocidade e potência estão em níveis diferentes. Mas de repente, ele ficou chocado quando a espada de Kinagi estava perto de seus olhos. Então Kinagi o atacou imediatamente. E Ikehara, por sorte, conseguiu se esquivar. Nesse momento, ele se assustou ao ver que Kinagi estava prestes a atacá-lo. Kinagi sorriu e quando balançou sua espada, de repente o prédio foi cortado e esses alunos estavam correndo e disseram que estava ficando perigoso. De acordo com Ikehara, seus golpes estão ficando imprevisíveis. Ele consegue ver para onde o oponente se moverá em seguida e isso lhe dá a sensação de ser um espadachim antigo. Como água corrente, tornou-se uma torrente de água. No entanto, Ikehara disse que isso é de fato necessário para derrotar um jogador de nível S como ele. Então ele sorriu e disse 40 segundos. Mas de repente, Kinagi o atacou imediatamente e ele disse a Ikehara que não iria bater nele de jeito nenhum. Ikehara o golpeia e Kinagi flutua no ar. E de repente ele está rindo nesse momento. Esses alunos ficaram chocados. E o homem da direita estava confuso se isso era real e como ele disse, é inacreditável. Então, o homem da esquerda disse que Ikehara Midori estava na defesa agora. Mesmo assim, Kinagi disse a Ikehara que ele era chato e que não precisava se conter contra ele. Ele estava furioso e disse a Ikehara que o espancaria se ele o desprezasse. Instantaneamente, ele estava se dirigindo para atacar Ikehara nesse momento. Então Ikehara ficou atônito e disse que tudo bem. Em um instante, havia uma arma em seu pé e de repente flutuou. E todas as armas estavam flutuando no ar. Kinagi ficou chocado e intrigado nesse momento ao ver as armas. Em seguida, Ikehara segurou uma arma e disse a Kinagi que, finalmente, ele estava se esforçando ao máximo. Mas Kinagi estava furioso e apontou sua espada para Ikehara. De repente, houve relâmpagos quando suas armas se chocaram. Então, ambos brandiram suas espadas e estavam lutando naquele momento. No entanto, a Inoki está a todo vapor. De acordo com uma das lendas, Hinoki conseguiu enfrentar Hinoki em igualdade de condições e não foi ruim. Então o velho disse que deve ser legal e parece divertido. Mas o homem atrás de Kinagi disse que é realmente uma pena. E um deles ficou confuso se isso significa que o corpo do menino ainda não é um recipiente perfeito. Então, essa senhora ficou atônita e perplexa enquanto olhava para a luta. Em seguida, Kinagi fez um corte vertical, um corte diagonal e um passe de espada. Então, Hinoki lhe disse para se esquivar. E Kinagi disse para atacar por baixo e mudar o centro de gravidade. Mas quando suas espadas se chocaram, ela foi quebrada de repente. Kinagi estava furioso naquele momento e cerrou os dentes. Segundo ele, essa era uma espada de baixa qualidade. Então, Ikehara apenas sorriu e disse que era incrível. Foi divertido e essa luta fez seu coração vibrar muito rápido. Ikehara riu e disse que ainda restavam dez segundos e perguntou a Kinagi o que ele faria agora. Então, Kinagi ficou intrigado nesse momento. De repente, ele pulou e esses alunos ficaram chocados ao ver que Kinagi estava indo em direção a eles. Instantaneamente, Kinagi pegou a espada desse homem e disse-lhe para entregá-la a ele. Infelizmente, Ikehara o seguiu e estava pronto para atacar Kinagi. Ele sorriu e cerrou o punho nesse momento. Então, de repente, houve uma explosão e Kinagi estava se aproximando de Ikehara. Nesse momento, Kinagi o atacou, mas Ikehara se esquivou dos golpes e riu. Os dois ficaram chocados e o homem da esquerda disse que o prédio ia desabar, mas o outro estava preocupado com sua espada. Kinagi ficou intrigado ao ver Ikehara ao lado do grande ventilador. Em seguida, Ikehara tocou o ventilador e, de repente, ela estava rachada. Kinagi estava olhando para ele e ele se assustou quando ele estava olhando para ele. Instantaneamente, Ikehara carregou o grande leque e, de acordo com ele, é o estilo de espada de uma mão de Hinoki. Então, de repente, o ventilador foi cortado em pequenos cubos e Ikehara se assustou nesse momento. Em um instante, o grande leque foi cortado em um único dado e Ikehara apenas sorriu. Então, Kinagi ficou furioso e disse a Ikehara que ele era incrível e que estava prestes a cortá-lo. Mas, infelizmente, ele ficou chocado ao ver que sua espada havia sido cortada. Ikehara levantou a mão e estava pronto para atacar Kinagi. Ele se assustou nesse momento e disse 60 segundos. Então, de repente, Ikehara estava indo para Kinagi e estava prestes a atacar. Kinagi e Hinoki ficaram atônitos e xingaram nesse momento. Instantaneamente, Kinagi segurou o ombro de Hinoki e ele se assustou. Então, de repente, Kinagi estava indo para Ikehara e Hinoki ficou chocado naquele momento. Kinagi arregalou os olhos e viu claramente Ikehara que estava se aproximando dele. Infelizmente, Ikehara não conseguiu tocar sua mão e Kinagi conseguiu se esquivar de seu ataque. Então, Hinoki e Ikehara ficaram intrigados nesse momento. Ikinagi levantou as mãos. Ele sorriu e disse a Ikehara que bastava um único golpe. Em um instante, ele atacou Ikehara. No entanto, a batalha entre as singularidades parecia ter durado infinitamente por dentro. Foi uma batalha por uma mera resposta pequena. É como um jogo de xadrez em que ambos os jogadores são igualmente habilidosos. Mas durante isso, foi apenas por um breve momento. Mesmo Hinoki e seu oponente talvez não esperassem isso. Ele abriu um novo caminho para a vitória. Nesse momento, Kinagi ficou atônito. E, infelizmente, Ikehara se esquivou de seu ataque e agarrou a mão de Kinagi. Então, Ikehara estava apenas olhando para ele naquele momento. Kinagi sorriu e ele apenas xingou porque não o atingiu. Mesmo assim, ele usou a outra mão para dar um soco em Ikehara, mas ficou perplexo quando Ikehara bloqueou seu soco. Então, de repente, Ikehara riu e disse a Kinagi que ele havia passado. De repente, houve uma explosão. Todos os alunos ficaram chocados e confusos com o que havia acontecido. Nesse momento, Kinagi perdeu a consciência e Ikehara o estava carregando, parecendo muito chocado. Então, Ikehara disse a seu assistente que eles voltariam, e a senhora lhe perguntou como foi. De acordo com Ikehara, Kinagi havia morrido e esse garoto é interessante. Em seguida, ele perguntou à senhora se, como ele havia quebrado o braço acidentalmente, ela poderia consertá-lo para ele. E a senhora lhe disse que entendia. No entanto, esses alunos ficaram chocados e o homem à direita estava confuso se Ikehara havia dito que Kinagi havia morrido. E instantaneamente, todos estavam torcendo por Kinagi e disseram que ele havia acertado Ikehara Midori. E Kinagi ficou assustado nesse momento. Em seguida, a senhora disse a ele para deixá-la curar seu braço e não se mexer. Kinagi ficou feliz e agradeceu à senhora. Essa senhora sorriu para ele e o parabenizou por ter passado no teste. Kinagi apenas sorriu e agradeceu a ela. Mas, de repente, ele se levantou e ficou muito chocado naquele momento. Em seguida, ele perguntou à senhora se ele havia passado e se realmente havia acertado Ikehara Midori. Instantaneamente, Ikehara estava ao lado dele e lhe disse que ele era muito cruel por já ter se esquecido disso. Então Ikehara se levantou e disse. Veja, digamos que estamos empatados agora. O passe é um passe. Ikehara lhe disse que ele ficou sério no meio de seus ataques consecutivos. Mas, de acordo com Kinagi, foi o Hinoki Riekaero. Além disso, Kinagi se esquivou do ataque mais forte de Ikehara. Ikehara sorriu e disse a ele que seu movimento era incrível e que ele deveria estar orgulhoso de si mesmo. Nesse momento, Kinagi ficou surpreso e intrigado. Em seguida, ele perguntou a Ikehara o que aconteceria depois que ele passasse. Os dois ficaram assustados nesse momento. Ikehara estava apenas olhando para eles. Enquanto isso, na residência de Kinagi, sua mãe estava cozinhando e perguntou a Kinagi quantos convidados estavam chegando. Em seguida, Kinagi disse à mãe que não sabia, mas que provavelmente havia apenas uma pessoa. Sua mãe suspirou e disse que hoje era um bom dia. Além disso, ele está passando no exame de caçador. Ele está sendo observado por Ikehara Midori. Sua mãe lhe disse que sempre acreditou que ele era um garoto capaz de compreender qualquer coisa com esforço, e Kinagi disse sim à sua mãe. No entanto, sua mãe ficou preocupada e disse que, se uma celebridade como ela fosse à sua casa, ela poderia ser confundida com uma casa de cachorro. Mas Kinagi disse à sua mãe que Ikehara Midori não é esse tipo de pessoa. No entanto, Kinagi estava em sua cama e estava verificando o cartão de visita que Ikehara Midori lhe deu. Voltando ao passado, Ikehara Midori sentiu a dor naquele momento e disse a Hinshan que havia desistido. Então ele perguntou a Kinagi por que ele não disse que se tornaria um de seus companheiros se vencesse. Kinagi disse que achava que não tinha ouvido tais palavras e Ikehara sorriu, enquanto Hinshan estava furiosa. Em seguida, Ikehara disse que havia muitos olhos ali. E perguntou a Kinagi se ele poderia visitar sua casa esta noite. E lá, ele falaria em detalhes. Ele sorriu e disse a Kinagi que explicaria as escolhas que teria e também quem eram seus verdadeiros inimigos. No momento, Kinagi estava atordoado enquanto estava deitado em sua cama e confuso sobre seus verdadeiros inimigos. Segundo ele, a torre já havia sido destruída pelos fundadores. A tarefa do caçador atual é caçar os monstros que escaparam da fenda dimensional. Mas além disso, Kinagi estava confuso sobre a existência de algum outro motivo. De repente, Hinoki apareceu e disse a Kinagi para acordar, e Kinagi ficou chocado com esse momento. Instantaneamente, ele se levantou e se assustou ao ver Hinoki. Ele ficou confuso e perguntou por que todos estavam ali, mas Hinoki apenas perguntou o que havia de errado. E ele lhe disse que estavam discutindo algo antes e que tinham acabado de terminar. Kinagi ficou chocado e perguntou se ele já havia decidido quem ficaria com seu corpo. Então Hinoki estava prestes a lhe dizer algo, mas de repente, Kinagi ficou atônito quando ouviu o som de uma campainha. Instantaneamente, Kinagi desce e pede desculpas a eles. Ele acha que Ikahara Midori já está lá e que eles conversarão sobre isso mais tarde. Depois ele saiu, mas estava curioso para saber o que estava acontecendo e por que estava escuro. De repente, ele ficou surpreso e intrigado ao ver sua mãe no chão. Ele estava ligando para sua mãe, mas ela estava inconsciente naquele momento. Em um instante, ele estava se dirigindo à sua mãe, mas infelizmente havia um homem na mesa e Kinagi ficou atônito ao ver aquele homem. Aquele cara estava comendo a comida que a mãe de Kinagi preparou e Kinagi estava apenas olhando para ele. Enquanto esse homem estava comendo, ele disse que o gosto era ruim. Em seguida, ele deixou cair a panela e quebrou o prato enquanto dizia a Kinagi que tinha que disciplinar sua senhora. Se ele quiser impressionar seus clientes, pelo menos use carnes caras. Kinagi ficou confuso e perguntou quem era aquele cara e o que ele havia feito com sua mãe. Então, esse homem lhe disse para tomar cuidado com sua boca. Seu nome é Heitani Guru. Ele era o caçador de nível S que veio buscá-lo e é um dos companheiros de Ikahara Midori. No entanto, Kinagi estava atrás dele e Heitani lhe disse para se apressar e pegar sua bagagem, e eles foram para a base. Nesse momento, Kinagi cerrou o punho e, de repente, ele deu um soco em Heitani, mas esse homem apenas riu dele e perguntou a Kinagi se ele o estava desafiando. Kinagi fez uma pausa naquele momento e lembrou-se de sua mãe. De acordo com sua mãe, mesmo que seu pai tenha falecido, ela o criará sozinho para ser uma pessoa orgulhosa. Naquele momento, sua mãe lhe disse que ela ainda poderia usar sapatos e que ele poderia comprar tênis novos para si mesmo. Sua mãe estava feliz por ele ter conseguido um bom emprego em seu treinamento e, por isso, preparou seu tonkatsu preferido para o jantar de hoje. Kinagi ficou furioso e perguntou a Heitani o que ele havia feito com sua mãe. Em seguida, todas as lendas estavam assistindo-os em uma tela e Hinoki disse que o oponente de Kinagi é um S-rank desta era. Já não era sem tempo, ele ficou um pouco irritado só de olhar para a cópia de Ikahara. De acordo com ele, eles saberão com certeza a partir dessa luta, como os fundadores devem tratá-lo de agora em diante. Nesse momento, Kinagi e Heitani estavam de frente um para o outro. Então esse homem sorriu e disse a Kinagi que sua cara de raiva era muito bonita. De repente, ele levantou a mão e Kinagi estava olhando para ela. Ele estava atônito naquele momento e, de repente, ele bloqueou a mão de Heitani e ele a torceu. Então o velho ficou intrigado e, segundo ele, essa foi sua jogada. De repente, Heitani se afastou e caiu. Kinagi o seguiu imediatamente para fora e esse homem estava apenas olhando para ele. Ele estava confuso sobre o que era aquilo e se era um Kido baseado nele. Ele assistiu ao vídeo da luta dele com Ikahara esta tarde. Ele não só tem uma aura e uma técnica de espadachim extraordinárias. No entanto, Kinagi se aproximou de Heitani e disse que isso é esperado de um caçador de nível O, que é mais resistente que seu Aki. Kinagi ficou furioso e disse a Heitani que se apressasse e respondesse logo a sua pergunta. Em seguida, ele lhe perguntou novamente o que ele havia feito com sua mãe. Mas Heitani apenas riu nesse momento e disse a Kinagi que, com base em suas palavras, parece que ele não sabe. É veneno e ela estava atrapalhando seu caminho, então ele a colocou para dormir. De acordo com ele, se ela tiver sorte, poderá se safar apenas com alguns efeitos colaterais menores. Então Kinagi lhe disse que ele não estava entendendo? Então Heitani ficou confusa nesse momento. No entanto, Kinagi lhe perguntou por que ele machucaria a família de alguém que poderia se tornar seu companheiro. Bu Heitani lhe disse, Camarada, você diz. Em seguida, ele riu muito alto. De repente, ele apareceu atrás de Kinagi e perguntou se ele era estúpido. De repente, ele o golpeou e, por sorte, Kinagi foi rápido e conseguiu se esquivar. Então, os Heitani o atacaram e disseram que ele não se tornaria camarada deles e que só entraria no boneco deles se obedecesse às suas ordens. Alguém que é ingênuo como ele aposta que ele os ouvirá quando eles mantiverem seus preciosos reféns. Nesse momento, Kinagi ficou surpreso e Heitani pisou em seu pé e lhe deu um tapa, mas felizmente Kinagi conseguiu se esquivar. Em seguida, Kinagi deu um passo para trás e ele ficou atônito. Ele também ficou confuso sobre o que era aquilo e sentiu sua bochecha queimar. De repente, algo estranho apareceu em seu rosto e Kinagi ficou perplexo. Em seguida, Heitani estava apenas olhando para suas unhas afiadas e disse que já era um caso. Conforme declarou, ele tem uma habilidade que lhe permite produzir dezenas de venenos em seu corpo. Ela se chamava Phantom Bugs Poison Deadly Vision. De acordo com Heitani, era uma missão incômoda. Se ele quiser, pode liberar um gás tóxico mortal em um raio de 5 km, mas não pode fazer isso no meio de uma cidade. Ele disse a Kinagi que esse veneno o mataria em um minuto e que, se ele dissesse que se juntaria à organização, ele prepararia o antídoto para ele. Caso contrário, ele perderia a vida. No entanto, um gás tóxico que é letal em um raio de 5 km e esse cara é da categoria S. Para uma pessoa normal, isso pode ser comparado a um desastre, com certeza. Nesse momento, o veneno se espalhou em seu rosto e, de repente, Hinoki chamou o deus da medicina, Valentine, e perguntou se ela estava lá dentro com ele. A senhora ficou chocada e confusa, então, Hinoki pediu desculpas a ela e perguntou se ela poderia ensiná-lo a desintoxicar esse veneno mais tarde, e a senhora lhe disse que sim. Heitani estendeu a mão e perguntou a Kinagi sobre o que ele estava murmurando e se o medo da morte já havia tomado conta de sua mente. Então Kinagi se esquivou de seu ataque e disse que o Aikido anterior era do deus das mãos, Kudu Hayama. Como era de se esperar, ele está copiando seu Aikido apenas a partir daquele momento. No entanto, Hinoki Riekairo era o matador de 10 mil soldados. Essa senhora é a lança azul da destruição, Shimmer Calces. Então esse homem era o Arco Celestial, Marget. De acordo com Kinagi, a todo momento ele estudava e se lembrava de todos os registros. Os fundadores que ele sempre adorou agora estão recitando dentro dele. Então Heitani ficou confusa nesse momento. Kinagi lhe disse que, no momento, ele não tem motivo para ter medo dele. O homem ficou furioso e lhe disse que estava tudo bem. E lhe perguntou se ele poderia lhe ensinar o mundo da dor. Em um instante, ele estendeu a mão novamente e disse a Kinagi que o próximo veneno faria com que ele implorasse para acabar com sua vida. Nesse momento, Heitani o atacou e Kinagi fez o possível para se esquivar dos ataques. Então esse homem riu e disse a Kinagi que, se ele implorasse e se ajoelhasse, pelo menos aliviaria a dor com antídotos. Uma vez corrompido pela dor, ele nunca mais poderá voltar ao normal depois de enlouquecer por causa da dor. Ele estava prestes a agarrar Kinagi e ficou atônito naquele momento. Então Kinagi estava olhando para sua mão. E de repente, ele bateu no peito de Heitani e foi o punho de um santo, o Antak. Heitani vomitou sangue. E esse homem ficou chocado ao vê-los. Então Kinagi o jogou fora. Instantaneamente, Kinagi lhe deu um chute no rosto e ele voou novamente para longe. E esse era o pé de Light Eilerson. Então essa senhora ficou assustada ao vê-lo. Esse homem sofreu um acidente e Kinagi o seguiu imediatamente. De repente, Heitani estava prestes a atacá-lo e, felizmente, Kinagi bloqueou suas mãos. Em seguida, a mão de Kinagi atingiu diretamente o peito de Heitani, que estava gemendo de dor naquele momento. Esse foi o ataque do bico afiado de Keriel. E esse ataque foi a garra do dragão, Hoan. Em seguida, o flipper, Lilac. Em um instante, Kinagi se jogou para longe. E enquanto estava flutuando no ar, ele estava confuso sobre Kinagi. De acordo com ele, não importa quem seja, uma vez que alguém é exposto a um veneno, seu julgamento normalmente fica obscurecido. O veneno já deve estar em seu sistema nervoso, o que prejudica seus movimentos. Como ele afirmou, Kinagi é o mago da verdade, Melcus Solentius. Enquanto ele levantava o dedo, havia uma luz sobre ele e Kinagi ficou chocado nesse momento. Em seguida, ocorreu um relâmpago. Então, todas essas lendas ficaram chocadas ao ver isso. Hinoki Riakairo perguntou a seu companheiro se todos viram. De acordo com ele, logo após derrotar o inseto uma vez, ele está copiando todos os seus movimentos, tanto físico quanto mágico. Ele não se importa se seu poder vem da crista do nada ou não. Então, Hinoki disse que estava interessado e disse a eles que iriam cuidar dele. Se ele for treinado pelos fundadores, em Kinagi, Minata se tornará o Awakena mais forte. Nesse momento, esse grupo de homens estava se apressando. O homem acima disse que já existem 15 guildas em movimento. Para colocar as mãos no garoto que lutou com Ikahara Midori, eles precisam ser rápidos. Então, de repente, Ikahara Midori apareceu e perguntou se eram tantos assim. E o homem ficou perplexo naquele momento. Ele ficou chocado ao ver Ikahara na frente e lhe disse que se fosse 15, então ele deve ser o último. Esse homem ficou chocado e Ikahara o atacou, mas ele conseguiu se esquivar. Então Ikahara chamou Hinxan nesse momento. E Hinxan lhe disse que ela havia chegado. Ela lhe disse que não havia nenhum Awakena detectado nas proximidades, mas parece que alguém chegou lá antes deles. Nesse momento, Ikahara ficou atônito e perplexo. Então, Hinxan disse que um caçador de nível S, Heitaniguru, o usuário de veneno, veio visitar Minata Kanaji e ele foi derrotado. Ikahara ficou chocado e apenas sorriu. Então, ele apareceu imediatamente atrás de Kanagi e estava batendo palmas. Ele disse a Kanagi que ele era incrível e que nunca esperou que pudesse realmente fazer isso. Mas, além disso, ele realmente derrotou um caçador de nível S. Em seguida, Ikahara perguntou a Kanagi se ele estava bem e se havia sido exposto ao veneno. Kanagi apenas coçou o rosto e lhe disse que sim. Em seguida, ele lhe disse que ele e sua mãe estavam bem. Nesse momento, Hinoki ficou confuso e perguntou a Kanagi o que ele queria dizer com bem. Segundo ele, sem Valentine lá, ele já teria encontrado o Buda. Mas Valentine disse que estava cansada. Em seguida, Hinoki disse a Valentine que ela era muito boa, terminando em apenas 5 segundos. Valentine disse que, como a pessoa que está produzindo o veneno está lá, extrair algumas amostras de sangue é bem simples. Em seguida, Kanagi apontou para o corpo de Heitanig e perguntou se ele estava aqui ou ali. No entanto, Ikahara pediu desculpas a ele por ter se atrasado. Conforme declarou, ele havia tomado medidas contra muitas organizações que o estavam perseguindo por causa do vídeo de hoje. Kanagi ficou confuso e perguntou se isso significava que seu amigo estava mentindo ao dizer que era seu companheiro. Ikahara lhe disse que estava certo e que havia algumas pessoas que usariam seu nome. Em seguida, ele perguntou a Hinchan se já havia terminado e ela lhe disse que sim. Todos os danos foram reparados. Nesse momento, Kanagi ficou chocado e perplexo. Em seguida, Ikahara olhou para eles e disse que agora eles iriam entrar e conversar. Ele disse a Kanagi que se tratava de seu futuro. Enquanto isso, no dia seguinte, Kanagi estava prestes a sair e sua mãe lhe perguntou se ele estava realmente bem e se não havia esquecido nada. E quanto a sua carteira e se ele havia levado o carregador. Então Kanagi disse a mãe que estava muito bem e que não se preocupasse muito. Mas a mãe dele parecia tão preocupada e estava olhando para o filho e em sua mente. Ele estava indo para o lugar das mãos de Ikahara. Ikahara lhe disse que seu filho tem talentos ainda não descobertos. Ele implorou que ela o confiasse a ele e que ele se certificaria de torná-lo um grande caçador. Naquele momento, Kanagi ficou feliz e contou a sua mãe que havia sido escolhido por Ikeharasun. Mas sua mãe ficou atônita. No entanto, sua mãe lhe deu o almoço, já que ele não havia tomado café da manhã. E ele lhe disse que ela o colocaria em um recipiente. Ele também pode jogá-lo fora se não gostar. Kanagi ficou chocado e disse a mãe que estava bem. De repente, ele ficou atônito e sem palavras. Então, ele se lembrou de que sua mãe perguntou a Ikahara se no futuro ele enfrentaria muitas situações perigosas. E Ikahara respondeu que sim. Naquele momento, a mãe de Kanagi começou a se preocupar e disse que seu filho estava sempre adorando os lendários fundadores. Ele sempre teve dificuldades até agora. E é uma honra para ela que ele o leve. Mas, como mãe, ela estava preocupada. No entanto, Ikahara disse a ela que sabia que o trabalho de um caçador era ir contra os monstros. Certamente não existe tal coisa. Mas ele treinará Minatukun para ser mais forte. Pelo menos a ponto de não perder para os fundadores. Sua mãe ficou atônita. E disse a Ikahara que estava deixando seu filho para ele. No entanto, Ikahara e Rinchan estavam no carro. E Rinchan perguntou a Ikahara se era realmente correto fazer tal promessa. Segundo ela, na realidade, eles nem sabem o que acontecerá em um futuro próximo. Em seguida, Ikahara olhou para Kanagi e sua mãe pelo espelho lateral do carro. A mãe de Kanagi lhe disse para não dormir nu. Pois ele sempre pegava um resfriado por causa disso. Ele precisa ter certeza de separar suas roupas coloridas ao lavar roupa. E Kanagi disse a mãe que sim. Em seguida, Ikahara disse a si mesmo que cumpriria sua promessa da melhor forma possível. Kanagi voltou e se despediu de sua mãe. Ele sorriu e disse a sua mãe que lhe desejasse sorte. Mas sua mãe estava sem palavras naquele momento. Então Kanagi entrou no carro e de repente sua mãe o chamou. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas e disse a Kanagi para voltar para casa no ano novo. Kanagi estava apenas olhando para sua mãe e estava prestes a chorar. Mesmo assim, eles já saíram e sua mãe apenas acenou com a mão. Ikahara perguntou a Kanagi se ele já havia terminado e Kanagi disse que sim. Segundo ele, se olhasse para o rosto de sua mãe mais uma vez, sua determinação desmoronaria. Então Ikahara lhe disse que seria uma longa viagem e que ele poderia fazer o que quisesse, como comer ou dormir. Instantaneamente, Kanagi olhou para o saco de papel que sua mãe havia lhe dado. Em seguida, ele verificou imediatamente e lembrou-se de que sua mãe havia lhe dito que aquele era seu almoço, já que ele não havia tomado café da manhã. Kanagi abriu o container e de repente ele se assustou ao ver a comida com uma carta dizendo boa sorte. Então ele se lembrou de sua mãe, abaixou a cabeça e agradeceu pela comida. Mas enquanto ele comia, suas lágrimas começaram a cair e ele disse que estava delicioso. Naquele momento, Ikahara estava dormindo durante a viagem. Enquanto isso, Kanagi ficou chocado e Ikahara lhe deu as boas-vindas. De acordo com ele, apenas alguns despertadores têm permissão para estar lá. A unidade antiprofecia, ou conhecida como antiprofecia, é a sede. Kanagi ficou chocado nesse momento. No entanto, havia um homem observando-os e de repente ele disse a alguém que eles estavam lá, o novo membro. Então, essa senhora perguntou se ele estava falando do novo membro e a senhora de cabelos amarelos disse que é raro ter um novo camarada. Mas o homem com roupas vermelhas disse que eles veriam se ele era realmente qualificado, fazer parte da antiprofecia ou não. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado.